O que é isso? Joga esse pupu, ai 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 Bibi, joga esse pupu, bibi Joga esse pupu, bibi Joga esse pupu, ai 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 O putuzinho do bota que começa a tocar Vai balançando, balançando, balançando o pupu Só balançando, balançando o pupu Só balançando, balançando o pupu Só balançando, olha seu rig Olha balançando, balançando o pupu Só balançando, balançando o pupu Só balançando, balançando o pupu Olha meu patrão Pedro Lima do coxo do guduba Meu patrão que te luba Ruida no forró e morral Olha só o cedês Repetido na putaria, roubar na cervecinha Tá vindo sacanagem louca Repetido na cachorrada, só cerveja gelada Joga esse pupu, bibi Joga esse pupu, bibi Joga esse pupu, bibi Joga esse pupu, ai 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 Bibi, joga esse pupu, bibi Joga esse pupu, bibi Ai ai O putuzinho do bota que começa a tocar Tô balançando, balançando, balançando o pupo Tô balançando, balançando o pupo Tô balançando, balançando o pupo Vai ter vaquejada lá no si E o paredão ligado até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto, vambora aproveitar Hoje a noite promete e a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Vambora revoar, bora revoar Vambora revoar, bora revoar Pressão, LN visual, Luanzinho da sacanagem é o nome dele Bora, Marco, velho Alisson, CDs, ttt, tt, 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 tt O Dissom, rapaziada, seu Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê Vai ter vaquejada lá no si E o paredão ligado até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto, vambora aproveitar Hoje a noite promete e a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Vambora revoar, bora revoar Vambora revoar, bora revoar Capricha Seu piquenicado do Lapada pra dançar, papai Venha assim, venha assim Bora, Artozinho Top Caixas Chama na presença Bota no pizanço Bota no pizanço Vá, cê nasce, papai Cê tinha pressão, vai Tomei tu só No paledé Pugira o cavaco Vem que hoje vai rolar, já tá tudo preparado Fim de semana chegou, já tá tudo organizado Tem paredão e piscina, já chamei várias novinhas Vem que hoje vai rolar, já tá tudo organizado Fim de semana chegou, já tá tudo preparado Tem paredão e piscina, chamei várias novinhas Vem, 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 vem dançar o meu piseiro Vem, 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 vem dançar o meu piseiro Aumenta o som Vem, 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 vem dançar o meu piseiro Vem, 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 vem dançar o meu piseiro Toma! Sucesso, porra do HF Vai segurar, sem te apressar Marreira Produções, camarote show Vai perigar Ali são CDs, BBB com 10,6 Vou ver se hoje vai rolar, já tá tudo preparado Fim de semana chegou, já tá tudo organizado Tem paredão e piscina, já me para a sovinha Vem que hoje vai rolar, já tá tudo organizado Fim de semana chegou, já tá tudo Tem paredão e piscina, já me para a sovinha Vem, 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 vem dançar o meu piseiro Vem, 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 vem dançar o meu piseiro Vem, vem, vem dançar o meu piseiro Vem, 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 vem dançar o meu piseiro Aumenta o som do qualidade Lê, 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 lê lê, 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 lê Ei, moça, porra, curta o calvinho da vaquejada, viu? Fora ela, lingerie, tudo em moda sensual Ei, comparedão Sábado o pau quebrou e hoje nós bota a pega Batendo o pé de serra embaixo do Juazeiro Deixa aí o boi na praza e o curto do milho cheiro E tem velho dentro, dançando com ladinho Nós engolindo o cano, tira gosto, vai A barra da cidade é bom, sai a pagode e balada Faz vaquejada, é vaquejada A galera do interior é diferenciada Faz vaquejada, vai A barra da cidade é bom, sai a pagode e balada Faz o curto do cachorro, nega A galera do interior é diferenciada Faz vaquejada, é vaquejada E os mapejada, é vaquejada A galera do lingerie, tudo em lingerie sensual Puxa rojadinho, vai menino Oh, pegada de forrão Foi o parceiro da do frente, o tu caímos Deixa pra mim que cê forrou tudo pra ouvir Mas o caminhão chega no do marião com grado Sábado, o palco é pro dia, hoje nós vamos tá pegado Já tendo pé de serra embaixo do juazeiro Vai, vem, moço Vai Ao vivo Nós engolindo o cano, tira gosto, vai A barra da cidade é bom, sai a pagode e balada Faz vaquejada, é vaquejada A galera do interior é diferenciada Faz vaquejada, olha o cotuca, vai A barra da cidade é bom, sai a pagode e balada Faz vaquejada, é vaquejada A galera do interior é diferenciada Faz vaquejada, é vaquejada Vai, rogerinho Ei, moço Seu rogerinho aqui, nós puxando fora, viu Vai de der na baseira, cotuca aí, menino Olha o cotuca, viu, viu Tem que respeitar Olha o parceiro, Valdemir da Estéfone Conceito Eita, galera, os colchão E a turma do pepiteiro Barrega a sangue do Eita, gravação Sente a pressão Vou olhar dentro dos meus olhos e me contou uma pedida Só que é me agradar Fala coisa tão bonita E ainda vem sem mim quando vai se teclar Diz que quando acorda todo dia seu primeiro pensamento pode ser que seja eu Tente pensar inocente Para que ele ainda vai esquecer O amor da sua vida era eu Oh, não É verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrer Mesmo sabendo que tudo pode acabar Vem em ti pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me lute Mais eu te adoro Menina, ainda sei Que vim de ser carente E eu decidi Que eu fico ao fogo Vem em ti pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me lute Mais eu te adoro Menina, ainda sei Que vim de ser carente E eu decidi Que eu fico ao fogo Oh, cheguei no fogo Escaro, moço Chocere do páreo Forrozeiro Jaguarimara Eita, gravação Vou olhar dentro dos meus olhos e me contou uma pedida Só que é me agradar Fala coisa tão bonita E ainda vem sem mim quando vai se deitar Dizem quando acorda todo dia Seu bebido Exame Pode ser Que cereja É especificar Inocente Para que ele ainda Vai se esquecer O amor da sua vida Era eu Não é verdade Eu vou amar tolendo Eu vou amar sofrendo Eu vou sabendo Que tudo pode acabar Vem em ti pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina, ainda sei Que vim de ser carente Vim desse jeito J.G.S.O.N. Vem em ti pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina, ainda sei Que vim de ser carente Vem em ti pra mim Vem em ti pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina, ainda sei Vem em ti pra mim Vem em ti pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina, ainda sei Que vim de ser carente Vem em ti pra mim Vem em ti pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude O Ciclão de Serena também tá aí, Moral de Moranoba, bota! Tapa aonde? Tapa aí na sua raba E hoje a noite tá boa, hoje a noite tá legal Chama tua amiga também pra assarrar no grau Esse fim de semana tá pedindo putaria Eu já tô no clima, chama, chama tua amiga Nós três do motel, não vai ter comparação Vai ser só tapa na cara, tapa, tapa no bundão Nós três do motel, não vai ter comparação É só sequência, sequência, sequência de catucadão Alisson Cd's, ppp, pp, 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 pp Tapa aonde? Tapa aí na sua raba E hoje a noite tá boa, hoje a noite tá boa E hoje a noite tá legal Chama tua amiga também pra assarrar no grau Esse fim de semana tá pedindo putaria Eu já tô no clima, chama, chama tua amiga Nós três do motel, não vai ter comparação Vai ser só tapa na cara, tapa, tapa no bundão Nós três do motel, não vai ter comparação É só sequência, sequência, sequência de catucadão Até pêssego de catucadão Até pêssego de catucadão Catucadão Esse amor que eu trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contei ninguém porção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contei ninguém porção Eu queria dizer que te amo Numa canção Seu amor não vai ser meu Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Numa canção Toda vez que tento te falar Não contei ninguém porção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abre todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Sei que isso é coisa de momento Ela ligou Pois não Ela ligou e falou que não saiu do pensamento Então pensa comigo É culpa do teu movimento Da tua sentadinha Vai, vai, setadinha 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 Vai Ela bota a mão, tira a mão, batendo no popô Ela bota a mão, tira a mão, batendo no popô Vem no pique da favela, vem no pique do pretão É dois latidão, que ela vai no chão Ali são CDs, PPPP potências Vai pro perigado do lavada Bora tião atuariza Vai dentro para não Sei que isso é coisa de momento Ela ligou e falou que não saiu do pensamento Então pensar comigo é culpa do teu movimento Tá tua sentadinha Vai, vai, sentadinha Vai, vai, sentadinha Vai Vai, vai, sentadinha, é tua sentadinha Vai, vai, sentadinha, vai Ela bota a mão, tira a mão, bota a mão, bota a mão, batendo no pão Ela bota a mão, tira a mão, bota a mão, bota a mão, bota a mão, batendo no pão Ela bota a mão, tira a mão, bota a mão, bota a mão, batendo no pão Ela bota a mão, tira a mão, bota a mão, tira a mão, bota a mão, tira a mão Vem, vem, vem Vem no pique da vabala, vem no pique do pessoal Vem no pique da favela, vem no pique do pretão, é torlatidão Que ela vai no chão, que ela vai no chão, vai no chão, vai no chão O Paranão, o Paranão, Fluxo do Tiago O Paranão, o Paranão, o Paranão, Fluxo do Tiago O Paranão, o Paranão, o Paranão, Fluxo do Tiago O Paranão, o Paranão, o Paranão, Fluxo do Tiago O Paranão, o Paranão, o Paranão O Paranão, o Paranão, o Paranão, o Paranão Paceria tá atacando o barrazinho sago Seguindo o bicho tá atacando o barrazinho sago Ei do paredão A novinha tá doida em cima do paredão A vibe desse som coloquei no forró Só quem gosta de reggae por favor Ei, pôs, eu chamei a galera Os tricos de som A novinha tá doida em cima do paredão A vibe desse som coloquei no forró Só quem gosta de reggae por favor escuta só Ei, pôs A nega gemia, a nega com gavio sua Comendo, soltinha nega, bebendo água A nega gemia, a nega com gavio sua Comendo, soltinha nega A nega gemia, a nega com gavio sua Comendo, soltinha nega Comendo, soltinha nega A nega gemia, você forró a portuga tem que respeitar Comendo, soltinha nega Comendo, soltinha nega Comendo, soltinha nega O que gosta de reggae por favor escuta só Eu chamei a galera Os tricos de som A novinha tá doida em cima do paredão A vibe desse som coloquei no forró Só quem gosta de reggae por favor escuta só Vai! A nega gemia, a nega com gavio sua Vai! Vai! Olha que a nega gemia, a nega com gavio sua A nega com gavio sua A nega com gavio sua Olha que a nega gemia Vai! Rogerio em balanças a preta moço A nega gemia, a nega com gavio sua Vai! Black CD! Para rei do paredão Lucas CD de cor Emissão CD de Cascavel É! Bora! Montreiro CD de Cascavel Vem time top Bolivão Ferrador Roberto Olhão Rodecendo 100% Hahahaha Esfera do Piseiro, MTS e Ramonzinho Apada! Gato! Gato! Ei! Compra só! Quando junta esses três menino tá desmanteio Vai! Acordem malvadão com uma ressaca do carai Mas hoje é sexta-feira então bora beber mais! Bom dia e a festinha que hoje vai rolar! Chama as danada que nós vai remoar! Vai ter muita bebida e muita curtição! Chamei MTS que tem o paredão! Vem que vai dar bom fora de matelar! Toca! Toca um solinho que a noite vai gerar! AliShankZро! E se é des... É... O e se é des! Forca! É.... Então bora beber mais, onde é a tostinha que hoje vai rolar Chama a danada que nós vai revoar Vai ter muita bebida e muita curtição Chamei MTS que tem um paredão Vou ver que vai dar bom, bora desmantelar Toca o solinho que a noite vai gerar Vai, Fuxi, capricha Bora, meu parceiro, Wagner, é classe É o trio da sacanagem Esferas do Piseiro, Ramos e Lapada E MTS do B Pau! Todo mundo falou E que o nosso amor Era pra ir demais Que não era capaz Mas o outro ninguém Que não quer nosso bem E eu me dediquei O nosso domingo E você encontra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Amando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Renando o do jocos Pelo de nós Alguém Não era o jaqueiro Olha o do jorri do jorri do jorri do jorri do jorri do jorri me Mas não é ninguém, que não é nosso bem E eu me dediquei, enquanto a doentei Eu e você contra um fundo, eu enfrento tudo se tiver você E onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, amando a boca do mundo E onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, amando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos, melhor que a essa enquanto te marcas Cuida do fome, vai indo só, vou fazer em sétimo de marcas O hábito aparecer ao vivo, em nome de Bovim, que brinde Uhul, poxa! Na fringada dos meninos ao vivo, cê bota na pressão Uhul, pressão! Reino Paredão Vou sentar, sentar na bocada, gostar dos malandros da rua da água É perigosa, ela é malvada, pede pra mim e dá tapa na água Não sei se é seu jeito, se é teu peito, te pego de jeito Eu puxo o cabelo, me envolvo com as catinas na rua Eu tô na puta de ai, ninguém Eu tava na rua da água, de gloquinho e de radinho Cê me avisou do nada Chegou no fofinho, acho que cai na lábia Tentiu pra sentar e sarrar na glocada Eu tava na rua da água, de gloquinho e de radinho Cê me avisou do nada Chegou no fofinho, cê meu pai Vai cutuca! Arrima! Fora! Passando o Leandro, artes e pinturas Deixa o nome no fofinho Alisson CDS, PPP Potência Se tá na bocada, gostar dos malandros da rua da água É perigosa, ela é malvada, pede pra mim e dá tapa na água Não sei se é seu jeito, não sei até o jeito Se pego de jeito, eu puxo o cabelo Me envolvo com as catinas na rua Eu tô na puta de ai, ninguém Eu tava na rua da água, de gloquinho e de radinho Cê me avisou do nada Chegou no fofinho, acho que cai na lábia Tentiu pra sentar e sarrar no paledão Vai! Eu tava na rua da água, de gloquinho e de radinho Cê me avisou do nada Chegou no fofinho, acho que cai na lábia Agora eu chamo ele 100% Z Ao vivo! Só morro a Cotuca Hehehehe Pela Marquinhos da Santa Rosa Guardando a Cléia Cotuca mais é moça Vai! A nova da construção, meu patrão O Felipe da Santa Rosa Serve-se! Refrigeração é show! Nunca! Pela Marquinhos da Santa Rosa 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 Vamos lá na pração, viva aí no sol Puxa aqui, chata, puxa, puxa aqui, chata Bora no Neto Gravações Ei moço, socorro junto calcinho Vamos dançar, tudo bem Final de semana vem a mão para o maluco E pescar de bala, derrubar no moito Final de semana vem a mão para o maluco E pescar de bala, derrubar, vai Vai arrumar muita cachaça e o paredão Cinco horas da manhã e não importa a dor Mas carinha, tudo bem, vai, tudo bem E a noção, aí é meu parceiro, o quê? Ei, do paredão Eu vi o pescar de bala, eu vi o pescar de bala Eu vi o pescar de bala, eu vi o pescar de bala O quê? Vai! Eu vi o pescar de bala, ô suíca, dois são cutuca, nega Eu vi o pescar de bala, eu vi o pescar de bala Vai derrubar, cutuca Olha só do CD's, PPP, POP, CID's Serviço e refrigeração Esse é o show, vou atender na estação, por tudo bem, o quê? Final de semana vem a mão para o bala E o meu pescar de bala, derrubar no moito Final de semana vem a mão para o bala E o meu pescar de bala, o quê? E vai rolar muita cachaça e o paredão E cinco horas da manhã, cutuca A maquininha, tudo beba, tudo botando em pé Só tá aí o meu parceiro Maldir, vai! Eu vi o pescar de bala, eu vi o pescar de bala Cutuca, vai! Eu vi o pescar de bala, bora Ramon, cadê tu? Ramon, cutuca, nego Deixa ele pra mim, vai! Eu vi o pescar de bala Vai, Rogerinho, balança sua preta, nego Eu vi o pescar de bala, eu vi o pescar de bala Cutuca, cutuca Cicentos, cicentos Ei, do paredão Pode ir pra o ferrador, vai cutucando aí Ó, perto, olha o nome das cestas básicas Exceção! Vai! Bora, Mestre, o Betis Em nome de RC Vasco Celos Tijão de qualidade, RC Vasco Celos Cutuca Bota na pressão, vai! É o seu salsão Nós o caminhão chegando do Maranhão com o gado Sábado, o pau quebrou e hoje nós bota a pegado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Beixeiro na brasa da carne, subiu o cheiro Tem velho e tem novo, dançando coladinho Nós engolindo cano, tiragosto com toicinho Parra na cidade é bom, praia pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Parra na cidade é bom, praia pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada Galera do interior é diferenciada Galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada, bebê Vai! A sensação na parede Dois parceiros, Ramon e Roninho Tem que respeitar, bebê Vai! Mas o caminhão chegando do Maranhão com o gado Sabado, pó quebrou e hoje nós botar pegado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Beixeiro na brasa da carne, subiu o cheiro Tem velho e tem novo, dançando coladinho Nós engolindo cano, tiragosto com toicinho Parra na cidade é bom, praia pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Parra na cidade é bom, praia pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada A sensação ao vivo é pra tocar no paredão Machuca, bebê, vai! Sensação é sensação Ui! Vaquejada é vaquejada DJ Taipan Ei, moça, é o Roberto Calviu, viu? Olha o parceiro Roberto Moraes, homem do Bom Jesus Passagem do Péxu! Ei! Ei, você, você de rolê com as colegas Só com as colegas Só com a Ei, você, você com as colegas Só com as colegas O quê? Vai! A noite foi ficando quente Foi ficando quente Foi ficando quente Olha o cutuca A noite foi ficando quente Foi ficando quente Foi ficando quente E aí? Ei, compadre, então Isso é bundus Isso aqui é sururu Na casa do... Vai, seu Zé! Isso é bundus Isso aqui é sururu Na casa do seu Zé Tá todo mundo Isso é bundus Isso aqui é sururu Na casa do seu Zé Tá todo mundo Isso é bundus Isso aqui é sururu Na casa do seu Zé A noite foi ficando quente A noite foi ficando quente Foi ficando quente Foi ficando quente Foi ficando quente Olha o corró Eu tô no lugar errado O que é que eu tô fazendo? Isso é bundus Isso aqui é sururu Vai, seu Zé! Isso é bundus Isso aqui é sururu Na casa do seu Zé Tá todo mundo Isso é bundus Olha isso, Wiggy Vai! 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 Isso é bundus Isso aqui é sururu Na casa do seu Zé Tá todo mundo É moço Em nome de estúdio Viviane Menezes Transformando olhares É Bora, impõe variedades Tudo em presentes O Drugar 100% só E o Rampo é rador Rampo é torre a uma Uma das setas básicas É, Zé, show Borracharia J.T.L Opa! Oficia dos Tratores, Zé, show Para a Fábio e Paranova Do Ciclê do CD, Zé, show Para o show do Plopeteiro Eita, maconim O Tio manda um abraço Olha o que forró Rei da gravação O Tio manda um abraço É meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Sou doido por rapariga Sou doido por rapariga J.T.L Sou doido por rapariga Sou doido por rapariga Bora, Leotinho Essa é a graça É meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Sou doido por rapariga Sou doido por rapariga Eita, Cacinha Eu sou doido por rapariga Sou doido por rapariga Olha o que forró Esse é o marco Eu vou atender no banheiro Vista coisa de rapariga Merda o mundo o dia inteiro Manda mensagem de amor Artei meu pé de dinheiro Passa a noite no salão Tá detonando o meu dinheiro Meu negócio é meu dinheiro, mas eu sou doido por rapariga Sou doido por rapariga J.T.L Produções da Pará Uma rapariga Sou doido por rapariga Eita, Cacinha Essa é a graça É meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Sou doido por rapariga Sou doido por rapariga J.T.L Produções da Pará Uma rapariga Sou doido por rapariga Sou doido por rapariga Sou doido por rapariga Ela não anda, manda Mas ela é uma bandida Sou doido por rapariga Caramba, outro peça J.T.L J.T.L Sou doido por rapariga Não, 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 não Ei, vai, J.T. Bora, Cacinha Eu vou atender no banheiro Isso é coisa de rapariga Pés tomando o dia inteiro Manda mensagem de amor Marca, pãe, 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 dinheiro Passa a noite do salão Só detomando o meu dinheiro Ela gacha meu dinheiro Mas eu sou Sou doido por rapariga Sou doido por rapariga Se o empresário não gosta da rapariga Sou doido por rapariga Sou doido por rapariga Mas ela gacha meu dinheiro Eu sou doido por rapariga Eita, Tcheguido por rapariga Lindo ou mano Gosta rapariga Sou doido por rapariga Puxa meu cabeludo Hoje, domingo, vou estar Em Ribeiro do Norte E também em Russas Lá no Corpo Pra fazer a festança Para a pistoleira Vai no pé de serra Vai no pé de serra No pé de serra Toca essa aqui No quarto negão No pinto, estato, forró A parada obrigatória do forrozeiro Com a pisada forrozeira Meu filho Se liga só Mas ela gacha meu dinheiro Mas eu sou feliz da vida Sou doido por rapariga No ciclão do CD Ela não anda armada Mas ela é lavadida Sou doido por rapariga Sou doido por rapariga Eu vou atender no banheiro Vista coisa de rapariga Perto, bando negão Manda mensagem de amor 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 Sou doido por rapariga Sou doido por rapariga Sou doido por rapariga Ela não anda armada Mas ela é lavadida Sou doido por rapariga Sou doido por rapariga Quem gostou tá gritando Repertório novo, hein? Acero com a roda Seguindo o beat Ô vaquerinha Essa aqui eu vim doi pra você na maquejada Ferro com boi aí que eu quero ver Ô vaquerinha Essa aqui eu vim doi pra você na maquejada Ferro com boi aí que eu quero ver E ela senta Senta, senta no pião Sem ser ligando a cena E senta, senta no pião Sem ser ligando a cena Senta, senta no pião Sem ser ligando a cena E senta, senta no pião Sem ser... Repertório novo, parceiro Morro! Morro, parceiro, bonaca Só nasceu de moto Ela me chama de cavalo E moitada em cima de mim A vaquerinha A vaquerinha A blogueira É senta bem gostosinha Ela me chama de cavalo E moitada em cima de minha Vaquerinha A blogueira É senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta no pião Sem ser ligando a cena Senta, senta, senta Senta no pião Sem ser ligando a cena Senta, senta no pio, sem ser E ela senta, senta, senta no pio, sem ser E ela senta, senta no pio, sem ser E o nome de J, divulgações Estou na nós, hein? Música Bota na pressão, vai Nós é o terror do Camassu Aquariano nato, quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga, me desculpa Sensação é foda, vai Nós é o terror do Camassu Aquariano nato, quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga, me desculpa Sensação é foda, minhas mulheres até andam junto Eu tentei, não sei moleque com você, eu tentei Mas quem não erra em 2023 Tudo perfeito esse ano, até tu virar minha ex Eu tava curtindo com os manos, você puxou que eu chorei Quem te disse que homem não chora E fiz gozar, mas eu pisei na bola Queria até andar na linha, mas o tesão não colabora Por causa disso o Cruz Menor não namora É por causa disso o Cruz Menor não namora Topa do complexo, as ovinhas adora Quando eu toco essa tuas amiga Quando eu toco essa tuas amiga rebola Som do Paredão Pra tocar no paradão Sensação papá Paredinha sensação E a gravação é DJ Emanuel Nós é o terror do Camassu Aquariano nato, quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga, me desculpa BHF pequeno, minhas mulheres até andam juntas Nós é o terror do Camassu Guariano nato, quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga, me desculpa Sensação é foda, minhas mulheres até andam juntas Eu tentei Não sei moleque com você, eu tentei Mas quem não erra em 2023 Tudo perfeito esse ano, até tu virar minha ex Tava curtindo com os manos, você puxou que eu chorei Quem te disse que homem não chora E fiz gozar, mas eu pisei na bola Queria traga na linha, mas outras não colabora Por causa disso, com os meninos não namora É por causa disso, com os meninos não namora Copa do complexo, as ovinhas adora Quando toco essa, tuas amigas rebola Som do paredão, as ovinhas adora Sensação papai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, eu sou o pé É um gemo de macas É a sensação papai Eita, que bom boquete Já paribara chega a dança Com a minha pisada forrozeiro Bora, chora, chora, chora José lindo, palio, forrozeiro Cheguindo no foco, cabuloso Vem da gravação Você pede o meu amor Mas o que fazer não sei Então, menina, quando eu conheci Pode ser uma confusão Ilusão do coração Mas não sei o que fazer não sei Tá voando o norte Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de um outro alguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão De um adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão E você que diz assim Canta! Esse amor é impossível Esse amor é impossível Esse amor é impossível Esse amor é impossível Esse amor Você pede o meu amor Mas eu o que fazer não sei Bora aqui no show do Pepe Tera Show Pode ser uma confusão Ilusão do coração Mas eu sei o que fazer não sei Eu sei, se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar Seu olho na lua Vejo seu rosto E fico de paixão De um adolescente Seu olho na lua Vejo seu rosto E fico de paixão E você que diz assim Esse amor é impossível Esse amor é impossível Esse amor é impossível Que esse amor é impossível Esse amor Pissar pra corroseiro ouvir pra você dançar Vitinho do saboeiro, vai lá meu filho Opa! Bora J.G.S.O. Pra C.Z.O.P.A. Meu parceiro forte Bora Cacheado Chega nosso espaço Canta Chuli Olha a pegada do menino aí Essa aqui é pra tocar na parede do Everardo Motos Bota pra descendo de reproduções Eu nem nasci Eu tô botando no tuta Tô botando no tuta No saboneiro, no cu de pão O povo tá dançando Eu tô botando no tuta No saboneiro, no chupão E o povo tá dançando Tô botando no tuta Eu tô botando no tuta O saboneiro, no chupão E o povo tá dançando O barqueiro, no verde do bota A mulher já tá ligando O chupão e o saboneiro E o povo tá dançando Eu tô botando no tuta Todo no tuta O saboneiro, no chupão O povo tá dançando Eu tô botando no tuta O saboneiro, no chupão E o povo tá dançando O chupão e o saboneiro, no chupão E o povo tá dançando O barqueiro, no chupão E o povo tá dançando E o povo tá dançando Eu tô botando no tuta O chupão e o saboneiro, no chupão O povo tá dançando Eu tô botando no tuta O chupão e o saboneiro, no chupão E o povo tá dançando Olha, me agradecer, meu parceiro, Valter Lima, meu parceiro Em nome de Marcelo Malco Jataros Em nome de Flamengo, de Fibra Ótica Olha, meu parceiro Piel, meu Gabriel Esfesos Meu parceiro Assis Coelho, meu cara Olha a pegada, olha a batida desse wig Eita, joga em balançores Vem da gravação Ei, teço da pisada E sua esposa, é assim Eu te pego É assim que eu te pego E a galera vem pra cá Pra beber, curte e dança Vistar, passar, botar boneco E fazer, olha a coisa E a galera vem pra cá Pra beber, curte e dança Pra rás, usar, botar boneco E fazer, olha a coisa E o, 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 e o e o e o e o e o e o e o e o e Victoria E a galera vem pra cá Pra ficar bebê Vou te dançar Vem dar mais a botar boneco E fazer o nego E a galera vem pra cá Pra ficar bebê Vou te dançar Pra ficar a botar boneco E fazer o nego E nego, nego, nego E a galera vem pra cá É assim que eu te Marcos, sou lindo, paredão Não tem condição É assim Bota o poupa na safa Bora, que senhor de russas O ciclo, o sentença, o estouro Eita, farrazão Bora, pê a moto, presas Bota mais uma Presa, turma, dançar Seguindo o beat Meu nome de Valera Produções Ela me chamou de amor Eu já tô preocupado Não quero compromisso Eu tô desempreado Se tu quer marretado, toma Se tu quer economista, sou vaso Prefiro que me chame bandido Moleque gostou Marrete safado Se tu quer marretado, toma Se tu quer economista, sou vaso Prefiro que me chame bandido Moleque gostou Marrete safado Eu disse, senta no meu cavalo E fica no meu cavalo Eu disse, senta no meu cavalo Não pode sentar gostosinho Devagarinho de cima pra baixo E senta no meu cavalo Eu disse, fica no meu cavalo E senta no meu cavalo Não pode sentar gostosinho Devagarinho de cima pra baixo Rapazão da Licar Bora meu parceiro é o carro Tamo junto, irmão Ela me chamou de amor Eu já tô preocupado Não quero compromisso Eu tô desempreado Se tu quer marretado, toma Se tu quer economista, sou vaso Prefiro que me chame bandido Moleque gostou Marrete safado Se tu quer marretado, toma Se tu quer economista, sou vaso Prefiro que me chame bandido Moleque gostou Marrete safado E senta no meu cavalo E eu disse, fica no meu cavalo E eu disse, senta no meu cavalo Não pode sentar gostosinho Devagarinho de cima pra baixo E senta no meu cavalo E eu disse, fica no meu cavalo E senta no meu cavalo Não pode sentar gostosinho Devagarinho de cima pra baixo E eu disse, senta no meu cavalo E eu disse, senta no meu cavalo E eu disse, senta no meu cavalo Tu pode sentar gostosinho, devagarinho, de cima pra baixo E eu disse, senta no meu cavalo E eu disse, senta no meu cavalo Tu pode sentar gostosinho, devagarinho, de cima pra baixo Senta! E o nome de Cátia, agora lance! Asga! Oh, lapada de ro-ro, olha que bota, bota na pressão Onde tem mulher em cachaça, tem piseiro e sorigão Oh, lapada de ro-ro, olha que bota, bota na pressão Onde tem mulher em cachaça, tem piseiro e sorigão Nada envolvendo, eu tenho banho e guinou E eu só lendo o anelzinho, tacando o paredão Quando toca o forró, desce sua poeira, sobe A mulher anda louca, mexe a rama e sacode Esse é o novo rete, entrou e não sai mais não Ó, lendo, só lendo, rogando Olha quando toca o forró, desce sua poeira, sobe A mulher anda louca, mexe a rama e sacode Esse é o novo rete, entrou e não sai mais não Fale do seu fundeiro, rasgando o paredão Alisson C.D.S. Onde tem mulher em cachaça, tem piseiro e sorigão Olha aqui, oh, lapada de ro-ro, olha que bota, bota na pressão Onde tem mulher em cachaça, tem piseiro e sorigão Olha aqui, oh, lapada de ro-ro, não tem pra ninguém E eu só lendo o salmoneiro, tacando o paredão Olha quando toca o forró, desce sua poeira, sobe A mulher anda louca, mexe a rama e sacode Esse é o novo rete, entrou e não sai mais não Fale do seu fundeiro, tacando Olha quando toca o forró, desce sua poeira, sobe A mulher anda louca, mexe a rama e sacode Esse é o novo rete, entrou e não sai mais não Fale do seu fundeiro, rasgando o paredão Olha a pressão, olha a batida e vem, 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 vem Eita, porração! Cê bota na pressão, fala de amor Em nome de Rick, sou de Fora, será que é o novo rete, oh? Oh, lapada de ser Cê bota na pressão, ó, viva, e Oh, 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 oh E você já foi de garazê dos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo E não viu foto, não viu brilho, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que baixo do direito Mas o medalha e o escrapo do ouro Ela se expor com contato diferente disse Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver um grau de intimidade Se o nada vê, é mesmo o nada vê Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem que fala que você valeu de me perder Aí não tem o que fazer Aí eu vou parar o quê? E você já foi de garazê dos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu brilho, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que baixo do direito Mas o medalha e o escrapo do ouro Ela se expor com contato diferente disse Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver um grau de intimidade Se o nada vê, é mesmo o nada vê Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem que fala que você valeu de me perder Aí não tem o que fazer Aí eu vou parar o quê? Ora meu patrão Pedro Lima do Pocho do Cunuba Em nome de RC Batonzenas Olha Cártia Cholhudo Meu patrão Roberto Neu Bota, bota na peça Eu beijei com uma pessoa E já tinha outra pessoa Foi sempre emoção E traição Eu beijei solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou O que eu rolei não rolou Só fui descobrir quando eu tava gostoso Quando tava rolando Até eu me escutou Outra vez Até ganhando eu fui de três Já me empurrou Sem nem me buscar Só mando o doido Cansei que te vejo No carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num prato de BR Quando eu sou de Dio É alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém É alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém Opa, razão Olha meu parceiro Pinto e Umba Quando avalecei no rei Eu não deixei de bex A porta dos esportivos Eu beijei com uma pessoa E já tinha outra pessoa Foi sempre a intenção E traição Eu beijei solteiro De aliança Não posso Ninguém me contou Me enrolando Só fui desculpir Quando tava gostoso Quando tava rolando Até eu me esqueço Outra vez Terminando eu fui de três E eu me empurro Sem nem me buscar Somando o doido Cansei que te vejo No carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num prato de BR Quando eu sou de Dio É alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém É alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém A OK É alguém que não tem alguém E no público O hormonal O hormonal O que é moral O hormonal É galera O hormonal O hormonal O hormonal Sucesso do capê, na pegada do piseiro do papai, vai Isso é mais de beber Chama as bichinhas, vai rolar esquema no posto de gasolina Cerveja gelada, bachada e tem moído de vaquejada Boi no chão, cachaça mulher faz o som do pá Perdão, pode chamar que tem curtição Pegar o som com a mão, festa no interior Festa de interior Festa de interior Aumenta o som do paredão, bota a sensação pra orar Bora meu parceiro, bora no Brasil Aí tem pressão Chama as bichinhas, vai rolar esquema no posto de gasolina Cerveja gelada, bachada e tem moído de vaquejada Boi no chão, cachaça mulher faz o som do pá Perdão, pode chamar que tem curtição Pegar o som do paredão, pega o som com a mão Festa de interior Festa de interior Olha a pegada, olha a pegada Isso é massa e papá Uma qualidade Redesalde O ropa do Calvivo falou de amor Não gosta nada você me atender Tô precisando conversar com você Faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá Dá uma vez mensagem Ei moça Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me fala aí que eu vou correndo te contar Perdoa o amor Se eu me atrapalhei a sua vida Atende a minha ligação perdida Ei, tu paredão Atende o telefone Por favor Alô O que é que fui? Se eu vou... Ei moça Me atende Eu, vai, vai, vai Alô Atende o seu cutuca O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Vai Porra o cutuca ao vivo É o de suas confecções É o de suas confecções Existe o Vasconcelos É o melhor da região Ei Não custa nada você me atender Tô precisando conversar com você Faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem Ei moça Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me fala aí que eu vou correndo te contar Perdoa o amor Se atrapalhei a sua vida Atende a minha ligação perdida Alô Atende o telefone Por favor Alô O que é que custa? Atende o moço Moça Alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Bora Moço Borracheria Rota L Juni Motocard Bora Leandro Arte Pituras Matheus da Santa Rosa Bora Marcos Juções Felipe Da Estacel De Repetidações Bora Dini Da Estacel RC Mas você Do melhor tijolo Da região Eh Do melhor tijolo Vou te fazer sofrer Seja